Cena chocante O Ministério Público investiga caso dos cães pendurados em árvores na Avenida Duvaldo Gós-Monteiro Batista Filho Gilberto Cunha é um ex-morador de rua que possui uma vocação especial, cuidar de cães Ele retira esses animais das ruas e os leva para sua casa, na Chanda Jaqueira Durante o dia, Gilberto expõe os cães no canteiro da Avenida Duvaldo Gós-Monteiro Na esperança de receber ajuda para alimentá-los Os comedoros, por exemplo, foram doados por populares Revoltado com a morte de dois de seus animais, ele expôs os corpos dependurados no barbante Exatamente nesse ponto da Avenida, o que chocou a todos que passavam por aqui Os cães estão há três dias sem comer E Gilberto está desesperado com a denúncia de que ele maltrata os animais Como foi o negócio de pendurar os cachorrinhos aqui? Você encontrou os cachorros mortos, né? Morto ali, é meu cachorro que morreu Aí você ficou revoltado? Eu estou muito voltado O acompanhamento que deveria ser dado ao seu Gilberto já foi dado e ele tem ciência disso, não é isso, seu Gilberto? O que a gente pode avaliar é que o relacionamento dele com os cães é um relacionamento carinhoso A gente sempre vê ele fazendo carinho nos cachorros Não, sempre, sempre, inclusive ele morava nas ruas Então, com o nosso trabalho social, psicológico, né? Tanto os profissionais de assistência e de psicologia Conseguimos trabalhar com ele, a questão da sensibilização De ele começar a buscar um lar para ele E também para os animais, porque é parte integrante da família dele É uma família para ele Uma comissão da OAB procurou o Ministério Público para denunciar esse caso Em contato com a coordenadora da comissão da OAB, doutora Rosana Eu sugeri que ela procurasse a doutora Talita, né? Bem como o colega do Ministério Público do juizado respectivo Pessoas que tenham denúncias a fazer em relação a esse assunto, a maus-tratos dos animais O que deve fazer? Procurar a polícia judiciária, na pessoa da doutora Talita Que responde pela investigação dos crimes ambientais aqui na capital Que tipo de crime é esse? São todos os crimes enquadrados pela lei 9605 Que é a lei dos crimes ambientais Crimes contra a fauna, crimes contra a flora, crimes de poluição Qual seria a penalidade, promotor? A penalidade, ela é de três meses a um ano e multa, né? Para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar Animais silvestres, domésticos ou domesticados Obrigado! Obrigado!